Olá, meu nome é Ivone Pamplona, sou de Goiânia, Goiás, moro aqui no Setor Bueno. Da janela aqui do condomínio onde eu moro, a gente vê um hospital que se encontra desativado. Esse hospital fica logo ali na frente, lá naquela estrutura rosa, fica do lado do supermercado Hipermoreira. Ele é o antigo Hospital Memorial Batista e eu gostaria que esse vídeo chegasse até as nossas autoridades competentes, dando a ideia para que eles reativem esse hospital, fazendo assim com que aumentem os leitos para os pacientes com Covid-19. É um hospital que se encontra fechado há um bom tempo e eu tenho certeza que reativando esse hospital vai ajudar muito a população aqui de Goiânia e, como estão a dizer também, de Goiás. Essa é a minha opinião como cidadã goianiense. É isso, fica a dica.